Amor Ninguém no mundo sabe o que virá depois Gira o mundo, gira, tudo fica diferente Os amores do passado, os amores do presente Na alegria e na tristeza, dos que vivem como eu Meu mundo Sem o teu amor fica mais triste Desde o dia em que partiste Só eu sei o que sofri Eu sou um comilão, naquilo que me dá prazer Quanto mais velho, mais composto, só penso em comer Quando era rapazó, comia caldo com broa Comia irmão bacalhote, sempre à mão era tão boa Pra aprender a comer, levei muita coça Na tropa comi de tudo, até bacalhau na roça Como carne, como peixe, legumes e toda a fruta Com as mãos e com a boca, às vezes até à bruta Já comi figos, já comi ameixas Só não te como a ti, porque tu não deixas Já comi figos, já comi ameixas Já comi ameixas, só não te como a ti, porque tu não deixas Tu estás livre e eu estou livre Porque há uma noite para passar Porque não vamos unidos Porque não vamos ficar Na aventura dos sentidos Tu estás só e eu mais só estou Tu que tens o meu olhar Tens a minha mão aberta À espera de se fechar Nessa tua mão aberta Vem que amor não é o tempo Nem é o tempo que o faz Vem que amor é o momento Vem que me dou Vem que te dás Amém No meio do silêncio, encontro-me perdido No fundo da tristeza, não me deixa ver Oculta-me sentido, oculta-me sentido Pensamento confuso, vazio de soluções Um horizonte turbo, que a ti sou a sofrer Das minhas emoções, das minhas emoções Isto é paixão, é amor, é desejo, é loucura É coração, é embalado ao som da ternura O nosso amor, que por vezes foi tão maltratado Venceu a dor, afinal somos do mesmo lado Do lado do amor Um anel ceguinho, um ajo do pedal Pois tinha a escrever, na volta a Portugal A bicicleta já não tinha molas Um legado a rodas, tinha duas bolas Corre, 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 de qualquer maneira E a dar aos pedais Na primeira etapa aparecia um foguete À frente dos mais Batou dez galinhas, trinta patos bravos Com uma bicicleta Com uma bicicleta Em vez de uma taça levou uma soba A chegar à meta Quando pedalava um anel ceguinho Uma vaca brava, saí-lhe ao caminho Ficou pendurado que nem uma saca Com a bicicleta nos cornos da vaca Corre, 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 de qualquer maneira E a dar aos pedais Na primeira etapa aparecia um foguete À frente dos mais Batou dez galinhas, trinta patos bravos Com uma bicicleta Em vez de uma taça levou uma soba Ao chegar à meta Então para quem não me conhece Eu sou o Lajinha E estou aqui sempre para vos dar música Inscrevam-se no canal No Instagram No Youtube No Facebook Ai 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 E agora tantas modernices Até no TikTok eu já estou É verdade Venham daí malta Todos os dias vai haver vídeos Beijinhos e abraços E até ao próximo vídeo